Oi pessoal, mais um vídeo no canal Família Lima, roda a vinheta! Oi pessoal, mais um vídeo no canal Família Lima E o vídeo de hoje é brincando de corrida embaixo d'água, gente Mas antes de começar esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal E ativar o sininho das notificações E seguir a gente no nosso Instagram, que é Família Derline, Lima Derline Oficial Então bora começar o vídeo, galerinha! É isso mesmo! É isso mesmo, galerinha! Então vamos lá começar o vídeo Vocês ficam... Benício e o Nicolás, vamos ver, né? Aí assim, gente, aqui tem uma marcação ótima Aqui tem uma marcação ótima Aí então, pra não ficar distante... Vocês saem daí, né? Aí vocês vão nadando pra lá e voltar Quem chegar aqui primeiro ganha Certo? Vai, Emanuel! Emanuel, vai, Emanuel! Deixa a bola, vai! A Maria ali, gente... Passeando... É só quando chegar aqui, vai! Tem uma, duas, meia e já! Vamos lá! Corrida na piscina por debaixo d'água Emanuel já ficou pra trás Voltando, voltando! Quem chegar primeiro ganha! A Jéssica chegou! A Jéssica chegou primeiro! Chegou junto com o Benício O Benício, o Benício O Emanuel ficou no meio do caminho O Emanuel Vai! Vamos pra segunda rodada, Emanuel Vai! Voltando! Corrida na piscina! Quem chegar primeiro ganha! Vamos lá, galerinha! Vai deixando bastante like Se inscreve no canal E ativa o sininho das notificações Família Lima BR Muita alegria, muita diversão! Bom, preparados? Uma, duas, meia e já! Vestindo, espera não dar já! Voltando, voltando, voltando! Quem chegar primeiro ganha! Olha aí! A Jéssica chegou junto com o Emanuel Chegou junto com o Emanuel Foi empatado eles dois! Muito bem! Vamos desempatar? Já empatou eu e o Nicolas E o Emanuel Aí depois tem que fazer a final Pois é, vamos lá! Terceira rodada! Pronto, é! Vamos parar a terceira rodada! Se preparando, galerinha! Vamos lá! Tá ok aí, vocês? Uma, duas, meia e já! Vamos lá! Quem vai conseguir chegar primeiro? Jéssica tá chegando, voltando, voltando! Voltando! Chegou primeiro a Jéssica, chegou em segundo e os meninos chegaram em terceiro! E agora que tá na frente é a Jéssica! A Jéssica tá empatado semanal não? Não! Tá empatado! Ele ganhou o... Não, porque ele empatou! Aí tu tava na frente? Uhum! Agora tá empatado! Vamos parar? Quarta rodada! Aí a quinta rodada tem só aí, né? É! Vamos parar a quarta rodada, galerinha! Vamos lá! Se preparando! Uma, duas, meia e já! Vamos lá, galerinha! Quem vai ganhar? Vai, Jéssica! Volta, Jéssica! Volta, Jéssica! Rapidinho! Rapidinho, Jéssica! A Jéssica tá na frente! A Jéssica foi a vencedora! A Jéssica foi a vencedora, gente! A gente conseguiu chegar o mais rápido que ela pôde! E é isso aí! É o time da menina! E agora ela quer a quinta rodada, gente! Pra ver quem vai só chegar aqui! Vai segunda... A quinta rodada! Quem vai chegar aqui primeiro? Só chegar! Chegou primeiro, ganha! Vamos lá! Se prepara! Uma, duas, meia e... Vai! Eu ainda vou desechar! Vamos lá pra deixar ele chegar! Pronto? Uma, duas, meia e... Já! Vamos lá! Rapidinho! Quem vai chegar aqui? Quem vai chegar aqui? Quem vai chegar? A Jéssica chegou! Então, galerinha! Esse foi o nosso vídeo! Eu espero que tenham gostado! Se tiver gostado, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações! E até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Tchau!